Bom, com a palavra, a excelentíssima senhora juíza Renata Gil, presidente da Associação dos Magistrados do Estado do Rio de Janeiro. Boa noite. Excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Ribeiro de Carvalho, em nome de quem cumprimento todas as autoridades dessa seleta mesa. Excelentíssimo juiz Rocidélio Lopes, ex-presidente da Associação dos Magistrados do Estado do Rio de Janeiro, em nome de quem cumprimento todos os magistrados aqui presentes. Menina Ana Clara, a Ciole Chagas, filha de Patrícia, que hoje completa 18 anos, em nome de quem cumprimento toda a família da querida colega. Senhoras e senhores, os 21 tiros com que criminosos assassinaram covardemente nossa colega e amiga Patrícia Scioli tentaram acuar e calar a magistratura do Rio de Janeiro, mas os juízes fluminenses não se dobram ao crime nem ao medo. Nesses cinco anos desde a morte de Patrícia, continuaram dando exemplos de correção e bravura a nossos juízes em decisões contra o crime organizado. O legado de coragem de Patrícia Scioli não será esquecido. Abnegada, apaixonada pela justiça e pela profissão, nossa homenageada tornou-se um símbolo dos magistrados criminais do Rio de Janeiro e do Brasil. Infelizmente, os juízes do Rio continuam a enfrentar problemas semelhantes aos vividos por ela. Ameaças e atentados obrigam 23 de nossos colegas, segundo o próprio CNJ, a se privar de uma vida normal e a ter de se submeter a uma rotina de precauções e escolta promovida pela Diretoria de Segurança Institucional do nosso Tribunal. É o estado do país onde mais profissionais de toga vivem nessa situação. Em abril, a juíza de São Paulo, Tatiane Moreira Lima, foi agredida por um homem que ameaçou atiar fogo ao seu corpo. A Amaerge pediu ao Tribunal de Justiça medidas para reforçar a segurança nos fóruns e nas salas de audiências. A associação também defende a implantação de um Plano Nacional de Segurança para os magistrados. A insegurança pública, infelizmente, afeta toda a sociedade. Por outro lado, persiste uma ameaça permanente específica aos magistrados, por sua atuação, assim como a outros profissionais. O Brasil está entre os países onde mais jornalistas são vítimas de violência. 38 foram mortos desde 1992, 6 em 2015. O mesmo vale para representantes de ONGs e de lideranças comunitárias e de direitos humanos que sofrem no dia a dia com a violência. Em meio ao crime, em um país onde 50 mil pessoas são assassinadas por ano, mais do que em qualquer outro lugar do mundo, juízes, jornalistas e outros profissionais, hoje celebrados pelo Prêmio Patrícia Scioli, têm esse traço em comum. Lutam por um Brasil mais justo e igual, em que os direitos humanos e a cidadania são respeitados e devem valer para todos os cidadãos. São esses brasileiros que o Prêmio Amaerge Patrícia Scioli homenageia anualmente. Porque trazer à luz esses projetos, histórias de vida dedicadas ao outro, ao respeito a liberdades e direitos fundamentais, significa que não estamos alheios e não ignoramos o quanto precisamos evoluir rumo a uma sociedade mais justa e menos desigual. E esta homenagem é feita em nome de uma campeã dos direitos humanos, Patrícia Scioli, que, em nome da justiça, morreu para defender os direitos dos mais excluídos. Obrigada. Convidaremos agora o excelentíssimo senhor, doutor Carlos Aires Brito, ministro do Supremo Tribunal Federal, que fará a conferência magna sobre os direitos humanos. Boa noite a todos. Eu quero cumprimentar o público presente, as pessoas honradas e admiráveis de Zuenir Ventura, jornalista, pensador, escritor, membro da Academia Brasileira de Letras, do presidente Luiz Fernando Ribeiro de Carvalho, da presidente da AMAEG Renata Gil, do presidente da Corte Interamericana de Direitos Humanos, Roberto Caldas. Pediram-me para falar sobre cidadania ou construção da cidadania no Brasil. Porém, eu peço licença, peço vênia a todos, para dizer da minha emoção, do meu extremo agrado pessoal, artístico, de assistir a apresentação da banda, da última que tocou aqui nesta noite. emoção de ver um magistrado, um desembargador, tocando como maestro da banda, teclados, tocando teclados também, doutor Wagner Cinelli, desembargador, que eu confesso pessoalmente e não conheço. Mas como é bom ver a toga abrir-se para a música, ver um cientista do direito combinando ciência e arte, sobretudo a arte da música. Não por acaso, Bob Dylan, ainda há poucos dias, recebeu o maior prêmio de literatura da Academia Sueca, prêmio Nobel de literatura, exatamente por combinar música e poesia. Mais exatamente, Bob Dylan, além de instrumentista, arranjador, intérprete, tudo num plano superlativo de genialidade, ele é um letrista poeta. E com essa premiação à poesia, a Academia Sueca corretamente incluiu no espectro, nesse continente chamado literatura, o conteúdo da poesia. Enquanto ouvia o desembargador comandando a sua banda e tão envolvido emocionalmente com o que fazia, trazendo aqui para nosso deleite artistas da mais alta expressão, não apenas nacional, como o Universal, Caetano Veloso e João Donato, compositores de Arran, o carioca Baden Power, o Raul Seixas, o genial cantor e músico da Bahia. Eu, enquanto ouvia Sua Excelência e o desembargador Wagner comandar a sua banda, eu me transportava para uma cena ocorrida, acontecida há pouco mais de um ano na Flip, em Paraty, e uma cena de que dou conta agora muito rapidamente. Uma poeta portuguesa, de nome Matilde Campilho, estava falando exatamente, desembargador Cinelli, sobre arte, dizendo coisas assim, que a arte é a sofisticação, o refinamento da emoção, a planificação do humano, coisas do gênero. E após a sua exposição, foi, de certa forma, contraditada, contrabatida por um dos circunstantes, que disse para ela, doutora, a arte é tudo isso, é elevação do espírito, ou o enlevo do espírito, ou a elevação da consciência, claro que eu estou dizendo com minhas palavras. Mas, doutora, vamos convir, a arte não salva o mundo. E a poeta respondeu instantaneamente, é verdade, a arte não salva o mundo. Porém, salva o minuto. Esse minuto, não é? De que participamos aqui, e que correspondeu a essa possibilidade única de ir no espírito, na subjetividade de todos nós, a uma captura do absoluto. Só a arte nos leva a fisgar o absoluto. Desde que entendamos por absoluto, esse ponto de unidade entre a eternidade, que é um elemento temporal, e o infinito, que é um elemento espacial. Então, todos nós aqui nos deleitamos, nos emocionamos com a arte musical, de que participamos auditivamente, lógico e visualmente também, porém, inusitadamente, sob a regência de um magistrado, de um desembargador. Direito não é só uma coisa que se sabe, racionalmente, é também uma coisa que se sente, emocionalmente. Já dizia Tobias Barreto, o primeiro justo filósofo brasileiro, e ele mesmo dizia, Tobias Barreto, há um pouco de ciência em cada arte, há um pouco de arte em cada ciência. Volto a dizer, como nos emociona, nos enleva, ver alguém que enverga sob os seus ombros a toga de desembargador aqui do Rio de Janeiro, se entregar a esse mistério da arte musical. Toda arte é um mistério. O próprio Caetano Veloso dizia, não me amarra dinheiro, não, mas os mistérios. Então, vivenciar esse momento emocional aqui no Rio de Janeiro, num ambiente dominantemente jurídico, para mim foi uma surpresa, presidente Renata Gil, agradabilíssima, e eu me permiti fugir do script, pensar um pouco fora da caixa, e registrar esse motivo de orgulho para todos nós, que, no fundo, eu traduzo como um casamento por amor entre ciência jurídica e arte musical. Bem, eu sei que os minutos que me foram concedidos não devem ultrapassar os 20. Eu disponho de, no máximo, 20 minutos, vou fazer aqui o registro, já descontando esse preâmbulo de que fiz uso. Eu sou muito de consultar a Constituição, porque é a lei das leis, é a carta-mãe do ordenamento jurídico, de todo o direito positivo, no nosso caso, brasileiro. A Constituição originária é a única lei que o Estado não faz. Quem faz a Constituição é uma instância deliberativa de nome nação, que é mais do que o povo, porque é o povo atemporalmente considerado, o povo de ontem, de hoje, de amanhã, ancestralidade, coetaneidade, posteridade, tudo junto. Na figura, vou incorrer, Zueni Ventura, num cacófato, mas é inevitável, da nação. Auditivamente, a palavra nação, quando associada à preposição, lembra o substantivo da nação. Mas é desses cacófatos inevitáveis. A Constituição é elaborada por uma nação que é mais do que o povo e o povo é mais do que população. População é apenas uma categoria demográfica e econômica. Pois essa lei é a carta-mãe no sentido de que ela inaugura, instaura, com toda inicialidade, funda um ordenamento jurídico, uma ordem jurídica, todo um direito positivo. E é a única lei que o Estado não faz, portanto. A única lei que o Estado não faz é a lei de todas as leis que o Estado faz. Por isso é que eu, sempre que me é entregue para a exposição um tema, eu procuro ver se esse tema tem assento, tem berço constitucional. Tem uma matriz imediata, portanto, na Constituição. E tem. Cidadania, presidente, é qualidade do cidadão. Cidadão, assim como soberania, é qualidade do soberano. E, filologicamente, cidadão é, gramaticalmente, é o habitante da cidade. Então, cidadania, qualidade do cidadão, cidadão é o habitante da cidade. Mas não é da cidade qualquer, é no sentido grego, antigo, de polis, cidade-Estado. Cidadão é aquele que pertence a uma cidade-Estado, entretecendo ali no seio da cidade-Estado, ou polis, as chamadas relações primeiras, primárias, entre governantes e governados, ou entre administradores públicos e administrados em geral. Então, esse habitante da cidade, de nome, cidadão, evidentemente, não é, contudo, um habitante frio, apático, distante. Ele é comprometido com o dia-a-dia de sua cidade. Ele é alguém que se envolve com tudo que é de todos. Ele é um militante dos interesses públicos. a ponto de Péricles dizer, o administrador filósofo grego, que aquele que bate no seu peito, vangloriando-se, de que só lhe deve, só lhe cabe cuidar do que é seu e de sua família, não é apenas alguém que apenas cuida do que é seu e de sua família. é um inútil. E, efetivamente, efetivamente, na Grécia Antiga, notadamente de Péricles, o século de Péricles, de compromisso com o coletivo, abertura para o todo, social, se dizia assim, cada um dos gregos dizia, eu sou livre porque participo. diferentemente de hoje, em que se diz, eu participo porque sou livre. Então, cidadão é esse ser humano dotado de espírito público. Por definição, é o político. Embora os políticos hoje experimentem uma quadra histórica de relativo desprestígio, não é o caso do querido amigo que está aqui à minha esquerda, Alessandro Molon, que, para mim, é um paradigma de cidadão e de político. O político é um cidadão full time, o tempo inteiro, por definição, é aquele versado sobre os assuntos da polis, político vem de polis, cidade de estado dos gregos, então, portanto, e do funcionário público. O funcionário público é um indivíduo que faz do serviço ao público, da investidura no cargo público, a opção profissional de toda uma vida. Servidor público não é, senão, servidor do público. Aliás, o nome oficial devia ser esse, servidor do público. Não pode ser alguém que confunde ou que venha a confundir, tomar posse no cargo com tomar posse do cargo. A confusão entre público e privado, de nome patrimonialismo, é inconcebível por definição com a figura do político e com a figura do servidor público, exatamente porque o político e o servidor público são os expertos em abertura para o coletivo. São eles que vivenciam o dia a dia da coletividade, interessando-se, volto a dizer, por tudo que é de todos e, portanto, ninguém mais útil à sociedade, teoricamente, por definição, os termos da Constituição, de que o político e de que o servidor público. De maneira que, quando eu ouço nos quadrantes do Brasil falar de que esse ou aquele Estado, esse ou aquele município, não tem condições financeiras para honrar seus compromissos com folha de pagamento dos servidores públicos, eu acho, sinceramente, o fim do mundo. isso é absolutamente inconcebível, é uma contradição nos termos. Mas, quando se vai a essa Constituição, e eu vou com frequência, eu chego a compará-la sem querer fazer marketing absolutamente de nada. Eu chego a compará-la com um determinado posto de combustível que, na propaganda televisiva e radiofônica, tem resposta para todas as perguntas. Como se diz na Bahia, de parto de onça à atracação de navio, a resposta está nesse tal posto de combustível. Pois, nas prateleiras da Constituição, nós, os operadores jurídicos e os teóricos do direito, temos esse conforto intelectual de encontrar respostas para praticamente todos os problemas, pelo menos os mais importantes, do cotidiano brasileiro. É uma Constituição principial ou principiológica, os portugueses dizem principial, cheia, rica, antigamente se dizia recamada de princípios, e ela tem dispositivos numerosíssimos, a Constituição brasileira normativamente não faz regime de emagrecimento, ela é alongada. Então, ela é materialmente expandida como nenhuma outra, de modo a nos habilitar a, com êxito, procurar respostas para todas as perguntas do cotidiano de que estou falando, o cotidiano institucional brasileiro. Então, cidadania está aqui. Logo no artigo primeiro, inciso de número dois, como fundamento da República Federativa do Brasil, um dos fundamentos, um dos lastros normativos, com o adjetivo fundamental, as explícitas, um dos fundamentos, portanto, da República Federativa do Brasil é a cidadania. Primeiro, a soberania, qualidade do soberano, aquele que decide, em última instância, que vai investir os parlamentares e os chefes do Poder Executivo eleitoralmente nos respectivos cargos. Soberano é o povo. O artigo 14 da Constituição diz, a soberania popular será exercida pelo sufragio universal e pelo voto direto e secreto, etc. Acontece que o soberano, que é o povo, para escolher os governantes do país nos termos da Constituição e num determinado período eleitoral, tivemos eleição aqui no Rio de Janeiro a semana passada, em segundo turno, eleição não é velório, não é engarrafamento de trânsito, não é estorvo, eleição é disputa, é certame, é competição entre políticos para ver quem o povo, enquanto juiz, escolhe para governar o país. E a Constituição governa quem governa? por isso é que ela funda a república mais que em quaisquer outros fundamentos, quaisquer outros valores, quaisquer outros princípios na soberania popular e na cidadania. Porque o soberano, o soberano é o que está acima de tudo, é o que está acima de todos, vem do latim, da expressão latina super-homnia, o soberano que é o povo para decidir eleitoralmente. Eleição não é velório, não é estorvo, eleição é uma festa, uma dança, uma celebração da democracia. isso é que é eleição, a exigir de todos nós um envolvimento visceral, orgânico, vertebrado. E para o soberano, assim, em eleição, escolher os governantes, dizer quem vai governar e quem não vai governar, é preciso exercer sua cidadania, porque pela cidadania o indivíduo quer saber de tudo, escarafuncha, inquire, pesquisa, devassa, perquire, revolve, levanta tapetes para ver se há poeira embaixo, nos recintos públicos, quer todo mundo no palco e não de trás dos bastidores, nas coisas do poder o melhor desinfetante é a luz do sol, dizia Louis Brandes. Então, cidadão é aquele que tem o direito de perguntar sobre absolutamente tudo de um partido, de um candidato. candidato vem de cândido, que significa puro, limpo, eticamente, e candidatura vem de candura, no mesmo sentido, pureza, limpeza, ética. e o cidadão é o indivíduo que sai da sua individualidade, deixa de olhar para si, para a sua família, metaforicamente, deixa de ver apenas o próprio umbigo e passa a acompanhar com todo interesse, com a competência dos profissionais e o entusiasmo dos amadores, passa a acompanhar a vida dos políticos e a vida dos partidos. Quando a Constituição fala, eu digo de coi salteado, no parágrafo nono do artigo 14, de vida pregressa dos candidatos, está dizendo assim, é preciso que o cidadão, num primeiro momento, saiba da vida pregressa do candidato, saiba da trajetória de todos os partidos, para num segundo momento, já enquanto soberano, ali, no espaço da urna, votar livre e conscientemente. Quando a Constituição diz vida pregressa, não está dizendo vida futura, está dizendo vida passada, para que a justiça e o eleitoral saibam, tintim por tintim, da trajetória de vida do candidato. E quando um candidato tem um passivo processual avultado, não tem condições de representar o povo. E o fato é que há candidatos que desfilam pela passarela quase inteira do Código Penal e da Lei de Improbidade Administrativa. Em suma, essa Constituição não se faz de rogada. Cuida do soberano a ponto de dizer que o voto direto secreto periódico, voto direto secreto é artigo 60, parágrafo 4º, é cláusula pétrea, para não falsear a citação, aqui está. São cláusulas pétreas, a forma federativa de Estado, a separação dos poderes, os direitos e garantias individuais, o voto direto, secreto, universal e periódico. A Constituição preza o cidadão habilitando a participar da vida pública, segundo o próprio conceito de cidadania, o tempo inteiro. Por exemplo, no artigo 5º, inciso 73, diz que todo cidadão é parte legítima para propor ação popular. e vem os bens jurídicos abertos à defesa do cidadão via ação popular. Por exemplo, proteger o patrimônio público, defender o patrimônio de entidade de que o Estado participe, proteger o meio ambiente. O deputado Molon sabe que há no Congresso Nacional como um todo e em cada legislativa, Câmara dos Deputados e Senado Federal, comissões técnicas permanentes e temporárias. Pois bem, essas comissões são obrigadas a realizar audiências públicas, audiências com o público e nelas qualquer cidadão também é parte legítima para oferecer queixas, denúncias, representações. O mesmo ocorrendo no âmbito dos tribunais de contas. A Constituição habilita o cidadão a junta aos tribunais de contas fazer denúncia, apresentar queixa, representação, peticionar e assim por diante. Eu termino dizendo que estamos a assistir no Brasil ao apogeu da cidadania. Nunca se viu um corpo tão dinâmico, empenhado, envolvido com as coisas do poder público, um corpo de cidadãos. Nunca vimos no Brasil uma cidadania tão, me permitam, a coloquialidade que sai excessiva da palavra. Turbinada. Nunca se viu uma cidadania assim tão aquecida, turbinada, quanto atualmente. As redes sociais, por exemplo, e os espaços públicos, os logradores, logradouros, lembrem-se dos encontros populares a partir do dia 13 de junho de 2013, aqui no Brasil, nunca se viu uma participação popular tão intensa. Podemos até mesmo dizer que o Brasil vive um momento de perplexidade, de uma certa perturbação na tentativa de conciliação entre efevescência democrática e excessividade voluntarista. Nós estamos já há algum tempo, mas vamos superar essa fase, assistindo a um confronto, a um antagonismo entre o valor que a Constituição também diz que é fundamento da República, inciso de número quinto do artigo primeiro, do pluralismo, pluralismo cultural genérico, pluralismo político em especial, está lá no inciso quinto do artigo primeiro, estamos assistindo a um confronto, a um estranhamento entre o pluralismo que é virtuoso e o divisionismo, que é defeituoso, porque implica sectarismo, radicalização, o pluralismo postula diálogo permanente, o divisionismo exprime pontos de vista de quem... do artigo football ımı